E mais de um milhão de mineiros buscam hoje um emprego, segundo dados do IBGE. A alternativa que muitos acabam buscando é a de fazer os chamados bicos, né, o que sobra. O desemprego e a informalidade são os temas da reportagem especial de hoje, porque isso tem que mudar. Em um país onde mais de 10 milhões de pessoas ainda estão sem carteira assinada, para encontrar um trabalho formal é preciso dedicação. Aos 58 anos, a nova oportunidade do Elias na área de serviços gerais pode estar no encaminhamento, feito pelo Cine Contagem. Correndo atrás, a madrugada, com frio, sem frio, você tem que estar na cola mesmo. O perfil é muito variado e a gente tem demandas para vagas de atendente, logística, então são várias iniciativas, né, para que a gente consiga também atender a diversidade desse público. Minas tem hoje pouco mais de um milhão de desocupados, que são aquelas pessoas aptas a trabalhar, que estão em busca de emprego, mas não conseguem. Segundo especialistas, esse número, que é parte de um estudo feito pelo IBGE, mostra ao menos dois grandes desafios do Estado. O de capacitar a população e o de gerar postos de trabalho suficientes para suprir essa demanda. Exige uma inserção digital, um treinamento em tecnologia e esse público de trabalhadores que caíram para o desemprego não tem esse perfil. Então, há uma necessidade de treinamento e esse custo está indo muito para as empresas. Outra face do desemprego é a informalidade. Segundo um estudo do Instituto Veredas, quase 20 milhões de brasileiros vivem dos chamados bicos. Sem carteira assinada há quatro anos e com a necessidade de gerar alguma renda para sustentar a família, o Eli decidiu vender panos de limpeza no Sinal. Tem quatro anos que eu estou desempregado. Daí veio a epidemia. Quando eu fiquei desempregado e veio a epidemia, eu não consegui mais emprego. A forma que eu consegui encontrar para sustentar a minha família foi vendendo pano. A curto e médio prazos, algumas políticas públicas podem mudar essa realidade. A medida em que a expectativa de inflação abaixa e a tendência de juros voltar a apontar para baixo, nós veremos aí novamente, nasce uma base para investimento, nasce uma base para novamente crescer e isso gera uma expectativa novamente de ampliar a contratação e cair novamente essa taxa de desemprego. Obrigado.